Então vamos lá gatas, vamos almoçar. Me cortou um pouquinho, mas eu tô aqui e apareceu no vídeo. A culinária da semana é cozido. Pois é minas, cozido baiano. Bom, eu expliquei no vídeo que segue a seguir do passo a passo como é que se faz o cozido baiano, tá? Esses aqui são as verduras, eu coloquei só as verduras que eu mais gosto. Pino aqui o quiabo e o repolho de bagaçou, mas aqui tem batata, abóbora, banana da terra, repolho, quiabo, cenoura, o pirão, tá? Que é esse aqui. E as carnes, calabresa, carne sertão e carne fresca. Então vamos papar, que agora eu vou comer e vocês ficam com o vídeo do passo a passo como é que se faz cozido baiano, certo? E eu vou bolar a próxima receita da próxima semana, vai ser uma sobremesa. Sobremesa não, aliás, eu acho que eu vou fazer da Noninho Caseiro. Então aguarde aí, hein? Um beijo e fique aí com o nosso passo a passo do cozido da Lili. Tchau! Comer, 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 comer. Vamos lá gatas, começar o nosso cozido? Bom, tempero. Meu tempero é todo batidinho, tá? Aqui tem cebola, tomate, pimentão, alho. Então é todo batidinho, que eu e manhã bate e dura uma semana, certo? Vamos precisar de repolho, quiabo, Duas bananas da terra. Vou botar dentro da pia. Abóbora. Shark ou carne sertão. Aqui é carne sertão, né? Lá ela é shark. Meio quilo de... Isso aqui é o que, meu pai? Eu comprei. Ah, de ponta de agulha. Ou patinho, ou com o machado, o que vocês quiserem. Pode ser um meio quilo. Eu vou usar meio quilo, porque como eu moro sozinha, só pra mim, então é meio quilo. 100 gramas de shark. Uma calabresa. Coentro, porque eu não sei como usar sem coentro. Batata e cenoura. Gente, no cozido tradicional da Bahia e tudo, do jeito que o povo faz aqui, ainda leva aqui batata doce, aipim, se vocês quiserem, ou macaxeira, né? Giló, chuchu e machixe. Como eu não suporto giló, chuchu e machixe, eu não vou colocar, e também eu não vou colocar batata doce, porque eu não sou muito chegada também, não. Mas o meu cozido, pra mim, é isso aqui, tá? Mas se você quiser acrescentar as outras coisas que faltam, vocês podem acrescentar também. Então vamos lá começar a temperar a nossa carne. E colocar a carne, o shark, pra poder tirar o sal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar, né? Primeiro eu começo sempre com a carne de sertão, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dessalgar a carne. Vou cortar os pedaços que eu quero. E aqui tá ventando muito. E eu escolho sempre uma carne que não tenha muita gordura, tá? Porque eu também não gosto. Mas se vocês gostam, vocês escolhem a carne aí que vocês gostam, né? Eu não gosto. Não escolho aquela com muita gordura. Então aqui eu vou levar no fogo com um pouco de água e vou escaldar essa carne umas três... Umas três vezes pra tirar o sal. Então aqui já vai... Tá? Já coloquei a carne de sertão no fogo. E agora vamos pra nossa carne fresca. Vocês podem fazer com a carne que vocês quiserem. Aqui eu peguei uma quantidade pra duas pessoas, tá? No caso eu e minha mãe. Mas vocês podem fazer a quantidade pra quantas pessoas tiverem na sua casa. Aqui tem meio quilo de carne. Se eu não me engano, eu acho que aqui é ponta de agulha. E eu comprei meio quilo. Eu sou meio chata pra esse negócio de carne. Mesmo comprando carne de primeira, eu tiro toda a gordura da carne. Eu não gosto. Não gosto mesmo. E aqui eu vou cortar em pedaços grandes. Não tem segredo. Pedir a carninha com os pedaços. E minha faca tá cega-cega. Vou tirar essa gordura aqui. E essa gordura aqui eu vou guardar. Eu não como, tá, gente? Mas manhã gosta de colocar isso aqui no feijão pra dar um gostinho. Mas ninguém compra. Só pra dar um gostinho mesmo e dar mesmo um gostinho. Então, dividi a carne aqui. Tá? Cortei minha carne. Vou botar isso aqui. Vou tirar de cá. Vou pegar minha vasilha. Vou pegar minha colher. Vou pegar o meu tempero. Como eu falei, o meu tempero é batido, tá? Toda semana a gente bate uma vasilha de tempero. Alho, cebola, pimentão. E aí vai. Sal. Vou colocar só um pouquinho de sal, tá? Porque aqui em Sertão já tem sal. E se ficar sem sal, a gente completa. pimenta com milho, tá? A gosto. E o... corante, se eu achar. E corante também a gosto, tá? E aqui ainda vai coentro. Coentro é a gosto. Eu vou colocar aqui. Vou lavar meu coentro. Comida sem coentro, pra mim, não é comida. Então, a gente vai cortar aqui. Um coentinho pra colocar na carne. Até no macarrão eu coloco o coentro. Pra vocês terem ideia. Até no macarrão eu coloco o coentro. Então, eu vou misturar tudo isso aqui. Tá? Eu vou... Essa é uma água de leve na minha carne. Vou colocar aqui dentro. Bom. Essa carne aqui vai ficar pegando tempero. Até a minha carne de Sertão ali desalgar. Certo? Eu vou deixar a carne aqui pegar o meu tempero. E... E quando eu descasco a verdura, ela tá no tempero. Também, né? Vou cortar logo a calabresa. Deixar logo tudo cortadinho, bonitinho. Vou lavar a calabresa. E vou tirar a pele. Vou tirar a pele, tá, gente? Se vocês gostarem de colocar a pele, vocês colocam. Mas essa pele, geralmente, eu tiro. E... Só tô... Cortar... Vou colocar a pele assim. E eu jogo que linda pia. Aí depois eu vou catar. Calabresa separada. Carne temperada. Vou botar a caladinha aqui no pratinho E vamos lá agora Uma gatinha que já coloquei Já liguei o fogo, já coloquei a panela do sol Não esquecei a verdura E agora vamos Colocar para convenha Já escaldei a carne do sertão Vou colocar um pouquinho de óleo Pegando a dor de pau Esperar esquentar o óleo Para poder dar uma selada um pouquinho nessa carne Vou procurar para me deitar meu Caldo que não Então já começou a cheirar aqui Vou dar uma selada na carne E aqui a comida é só isso aqui Não vou fazer arroz, nada não Porque a gente vai fazer pira Então eu botei a carne do sertão Vou botar a calabreja agora Também dá uma pitada Se vocês quiserem pode colocar bacon Sorpresa Eu até tenho aqui Mas não estava vindo de colocar não Uma pochelinha Já fritamos nossa carne do sertão Nossa calabreja Gente, o cheiro é maravilhoso Eu vou tentar Chegar mais um pouquinho de perto Para vocês verem bem E trocar o critério do lugar Bota assim Vou descer Pronto Descer Então eu acho que agora dá para vocês verem Se o tripé ficar em pé Fica aí bichinho Fica aí bichinho Fica aí bichinho Fica aí bichinho Então dá Aqui O cheiro gente Da carne do sertão Fritando Mas a calabreja é um cheiro Tão gostoso Tão gostoso E agora vamos colocar Nossa carne Que ficou lá com tempero Como eu falei Tá zoada que faz Eu coloquei pouco sal Né Porque a carne do sertão já tem sal Calabreja tem sal E depois que estiver cozido É que eu vou ver Se vai precisar ou não De mais sal Vou botar meu caldo de quinoa Eu vou usar o de picanha Que é o que eu mais gosto de usar E tudo que eu faço Feijão Carne Eu coloco caldo de picanha Então vamos aqui selar um pouco a carne Né Refogar Até esse caldo final derreter Minha comida é com bastante coentro O gosto Fica Excepcional Então vamos Mexer aqui Tá Já tá seladinha aqui Minha carne Bonitinha Gostosinha Né E agora A gente vai deixar Essa carne Cozinhar Depois que ela estiver cozida Eu vou tirar ela da panela Pra não desbagaçar E vou colocar a verdura Pra cozinhar Nesse caldo Mas hoje de eu tampar Eu vou derramar um pouquinho de azeite Um fiozinho de azeite Né Nessa carne Que também dá um gosto legal Botar água Pra poder cozinhar Botar água Se você te dar até cobrir a carne Tá Pronto Se você quiser colocar uma folha de ouro Pode Eu não gosto muito não Tem coisas que eu não gosto De colocar O sal até agora Tá bom Vamos ver depois de cozinhar Bom Agora é tampar A panela de pressão Eu tô precisando Comprar outra panela nova Tampar a panela de pressão E deixar cozinhar E quando estiver cozinhando Eu volto Acabei de ligar o fogo Acabei de ligar o fogo Deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui Pronto Agora só O pior que eu tenho que ficar A gente tá no tripé Fica aí Fica aí Fica aí Vamos lá E ligar o fogo Vou abrir a panela de pressão Né Deixa eu experimentar lá Como é que tá esse sal Hum O sal tá bom Bom Deixa eu ver aqui Como é que tá essa carne Já tá cozida Vou pegar uma colher maior Bom A carne já está cozida Se eu deixar mais um pouquinho Ela vai Esbagaçar Então Pra mim aqui Ela já tá cozida Tá Acho que eu vou deixar mais um pouquinho Não sei Tô pensando Pior se eu deixar mais um pouquinho Ela vai esbagaçar Não Eu vou botar pra cozinhar Mais um pouquinho Mas antes Eu vou fechar a panela Eu vou tirar um pedaço da calabresa Que eu não sou besta Pra eu comer Ah E vamos lá Colocar essa carne Pra cozinhar Mais um pouquinho Olha o fogo Como tá Deixa ela pra cozinhar um pouquinho Não precisa de botar mais sal Nem nada Então Quando ela cozinha Eu vou dar Colocar logo Como eu faço sempre A cenoura Que ela é um pouco mais dura Então Já vou acrescentar logo A cenoura Então Deixar ela ferver Por mais uns Dez minutos E daqui a pouco A gente volta Vamos lá meninas Vou fechar aqui um pouco o fogo A carne já cozinhou Tá O fogo já tá ligado Não é o que eu vou fazer Eu vou tirar A carne daqui de dentro Pra ela não esbagaçar Vou colocar aqui na panela Quer dizer Pra ela não esbagaçar muito Eu acho que agora Deixa eu cozinhar demais Tirar carne calabresa Ficar só a cenoura ali Tá Tirar minha carninha aqui E o cheiro gente Tá maravilhoso Uai Eu faço assim Eu faço assim Primeiro eu cozinho As carnes Depois eu Junto os outros ingredientes É assim que eu faço Tirei Vou colocar agora As batatas A cenoura já tá ali dentro E meu cozido Eu só coloco as verduras Que eu gosto Tá Mas vocês podem fazer Como o tradicional Que eu já falei Tá Que leva Machixe Giló Batata doce Tem gente que bota Enfim Bota beterraba E eu não gosto Apesar que meu médico Recomendou eu comer Tudo isso Mas eu não gosto Então eu já botei A batata A cenoura O repolho Eu cortei ele no meio Tá Eu coloco ele inteiro aqui Que eu sei que ele vai se esbagaçar E vou colocar O Quiago Então vai ficar A banana E A abóbora por último Eu gosto muito de abóbora Eu vou Tampar aqui essa E é que tá o último com a carne E agora eu vou completar Com um pouquinho de água Até que cubra toda a verdura Porque a gente precisa de caldo Pra fazer o pirão E gente, pra mim já tá bom de sal Eu não vou colocar mais sal Então Vou dar uma mexidinha aqui Básica Pronto aqui, né Nossa verdurinha Eu gosto de ficar experimentando Um sal Eu acho que eu vou colocar Só uma pitadinha de sal Só uma pitadinha mesmo Ó o tanto de sal Que eu vou colocar Tá E aqui não vou botar mais sal Então Tá aqui Né E vamos Colocar a pressão Quando isso aqui já estiver Quase cozido Eu coloco A banana E a abóbora Porque você sabe Se eu colocar a banana E a abóbora aqui Colocar a pressão Vai esbagaçar Gente, eu tô morrendo de fome Eu comecei a cozinhar Era Onze e meia Já vai dar uma hora Aliás, já deu uma hora Minha filha acabou de ir Pro colégio, né Almoçou na casa da avó Porque a comida estava pronta E a comida que ela mais gosta E eu tô aqui morrendo de fome Esperar cozinhar a verdura Pra poder fazer o pirão E Vamos continuar Olha isso aqui Olha isso aqui Vou mostrar Olha que lindo Ah, isso aqui Ah, o cheiro tá me matando Então Vamos esperar a verdura cozinhar E daqui a pouco a gente volta Pra colocar O resto das verduras E fazer o pirão É, vamos lá Já que Acendeu o fogo de novo Gente, esse não foi Não foi uma pancada séria E olha meninas Eita, quase que eu coloco fogo na vasilha Vamos lá colocar Abóbora A banana E aqui eu não coloco mais pressão Tá Aqui eu não coloco mais pressão Deixa eu ver Dá pra ver se não desbagaçou nada Pra fazer isso Eu acho que eu vou colocar aqui, né Gente Eu vou tirar a batata Vou botar aqui Vou botar assim Aqui Tá Antes de colocar a verdura Pra ter feito isso Mas tudo bem Vou tirar a batata O quiabo ali Não consigo tirar O repolho aqui Se tornou um sol Eu infelizmente Não por estar com meu pai Porque eu tava trabalhando Viajando pra fazer show Acidentes acontecem Quiabo Esqueça quiabo inteiro aqui dentro Que você não vai achar Olha o quiabo Como tá Gente Eu acho que assim Dá pra ter feito isso Antes de Aqui Como ficou molinho Pra quem gosta Dá pra ter feito isso Antes de colocar A banana Né Ter tirado O que já tava aí dentro O que já tava cozido Mas tudo bem Tirada Cenoura É bom que fica Um Pirão Bem Bem Concentrado Uh Tu deixou um repolho Esbagaçou aqui dentro Mano dele Hoje é dia 8 E amanhã é dia 9 Tem que estar no barulho Tem ingresso na segunda sessão Que é de todo o fevereiro E dia 15 Tem show Tem que estar no barulho Esbagaçoso Já tirei o que eu pude tirar Deixa eu aplicar aqui dentro Eu vou tampar assim Até cozinhar A Verdura E a gente volta Daqui a pouco Fazer o nosso pirão E papar Né A pessoa está azul de fome Vamos lá Né Já tá cozido aqui Tá Eu vou desligar o fogo Eu vou desligar o fogo E eu vou tirar a batata Abóbora aqui É isso aí É isso aí Alguma coisa Esbagaça Mas fica gostoso É só você não deixar Cozinhar demais A gente tirar aqui com cuidado Vou botar aqui na minha panelinha Ainda tem uma batatinha aqui dentro Ainda Eita Vou botar aqui na minha panelinha Gente, é a comida que eu mais gosto Sou apaixonada Bom, feito isso Eu vou pegar o caldo Que sobrou Tá Vou despejar nessa panela Não precisa tirar Ah, ali ficou pedacinhos de quiabo De repolho Nada disso Vai pegar o caldo Do jeito que ele tá da panela Você vai tirar ele Tá Experimenta o sal Pra ver se já tá bom de sal Vou deixar aqui Vou tampar aqui Vou deixar destampado Pra desfriar Pra desfriar Bom Esse caldo aqui Eu vou tá virando a câmera Pra vocês verem como é que eu vou fazer Eu vou trocar de lado Então vai tremer tudo, tá? Deixa eu proporcionar aqui Ótimo Agora vai dar pra vocês verem Ignora aquela bagunça cheia de saco Bom, meu caldinho tá aqui, tá? Deixa eu ver Sozinho tá beleza E O que é que eu vou acrescentar aí nesse caldo aí? Meio copo de água fria Tá? Meio copinho de água fria É só Tem caldo ali como é que eu vou poder fazer pirando Mas aqui dá Hum Delícia Com o fogo desligado Eu vou pegar a minha farinha Eu gosto muito de farinha amarela Vou pegar a minha farinha E vou colocando aos poucos Com o fogo desligado, tá? E vou misturando aos poucos Pra não empelotar Misturando, misturando, misturando Misturando, 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 misturando Vou pegar só mais um pouquinho Vou misturando, misturando, misturando Se ficar muito duro o pirão Então eu coloco mais um pouco de De caldo, tá? Bom Ficou assim, ó Pra vocês verem Tá, meninas? Ali, qual é a quantidade? Não sei Vocês vão botando a quantidade até ficar assim, ó Ficou assim Desse jeito Né? Vocês ligam o fogo Aqui eu acho que eu coloquei Problema aqui O estresse Ligou Aqui eu coloquei Um e meia Desse potinho aqui Que eu pego a farinha Tá? E agora é mexer Vamos mexer até tal forma Tchau Tchau Bom, meninas, como vocês viram aí no vídeo, tá? Se houver necessidade de você colocar mais caldo, você coloca mais caldo Por isso que eu sempre deixo caldo na panela, tá? Se tiver necessidade de colocar mais caldo, ficou muito duro, você coloca mais caldo O ponto que eu gosto do pirão é esse aqui, tá? É esse ponto aqui que eu gosto do pirão, mas tem gente que gosta de um pirão mais molinho Eu não gosto, tá? E quando começar a soltar da panela, tá? Ó, quando começar a soltar da panela, começar a borbulhar, o nosso pirão tá pronto Deixa cozinhar bastante a farinha pra não ficar com gosto de farinha Farinha que eu uso é aquela farinha normal de tapioca que a gente usa no nosso dia a dia pra comer Com a comida, tá? Então, deixa aqui, vai mexendo Como eu falei, eu gosto desse pirão assim, mais durinho Só que tem gente que gosta de um pirão mais molinho Então, aqui meu pirão tá pronto Eu vou só esperar esfriar um pouquinho, né? Porque eu não como comida quente Eu não gosto de comer comida muito quente Pra mim, comida muito quente não tem gosto de nada Então, eu vou arrumar ali a mesa E volto pra mostrar pra vocês o nosso pirão Então, vamos lá Agora chegou a melhor hora do vídeo Vamos papar Um beijo, meninas Espero que tenham gostado de mais um livro pra cozinha Agora eu vou arrumar Vou papar e arrumar a bagunça que ficou na pia Guardar minhas panelas E descansar Porque o cozido, gente Dá uma moleira no corpo Que vocês nem imaginam Então, aproveitem Façam Que eu sei que vocês vão Gostar Então, até o próximo vídeo Um beijo, cheiro Um beijo Bye, bye Tchau